Salve, salve família, quem tá na voz, eu mesmo, eu me sigo no Gold original, pega a visão, ó Mais uma vida se vai, mais uma vida se vai, mais uma vida se vai Mais uma vida se vai, mais uma vida se vai, mais uma vida se vai É sua mãe que chora, e você não volta mais Lágrimas sempre caem, quando olho pras suas fotos Mas a última lembrança, é você no velório, eu sempre te falei Milhares de vezes conversei, mas você não me escutava, e dava uma de rei Só porque tinha ouro, carro, dinheiro e mulher Mas o diabo é sujo, dá com as mãos, tira com o pé E sua mãe que chora, seu pai também Mas nessa vida louca, tu virou refém É sua mãe que chora, seu pai também Mas nessa vida louca, tu virou refém Mais uma vida se vai, mais uma vida se vai, mais uma vida se vai Mais uma vida se vai, mais uma vida se vai, mais uma vida se vai Pega a visão, ó Só sabe falar bonito, na banca dos amigos Fala que faz, acontece, não vejo nada disso Comenta que corre com os caras, nunca vi isso Se deparou nas ideias, correu, que vacino Sempre pagando de monstro, e falando que era zica O 15 chamou pras ideias, não sou conduzir a própria vida Mas que malandra você, só sabe falar bonito Em volta dos monstros, pisou um sapatinho Um com pedaço de pau, e o outro com uma espada Esperando você falar uma palavra mal colocada Pra te levar pra bala, pra bala, pra bala Pra te levar pra bala, pra bala, pra bala Ver o que você fala, a língua chicote do corpo Ouve mais, fala menos, ou então pagar de louco Pra você, pra você não ser tirado Como chacota dos outros Pra você não ser tirado Como chacota dos outros Ouve mais, fala menos, ou então pagar de louco Pra você não ser tirado Como chacota dos outros Ouve mais, fala menos, ou então pagar de louco Pra você não ser tirado Como chacota dos outros Pra você não ser tirado Como chacota dos outros Pega a visão Explode, TTT, que gostou, que te compartilha, é nóis